Sem perca de tempo, Evangelho escrito por Mateus, eu estava meditando, Deus me deu algumas coisas dessa semana, mas lendo este texto aqui o Espírito falou comigo muito forte, eu quero que você que é pentecostal, você que é salvo, que é crente, abra aí comigo, Evangelho escrito por Mateus capítulo de número 15, versículos 21 ao 28, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu estava aqui só torcendo para eu poder dar lugar também, dar um pãozinho para vocês, adoraram muito, agora vamos comer, quem gosta de comer na mesa do rei? Ai Jesus, ou comida boa, é a palavra do Senhor, os que encontraram vão glorificando a Deus, campanha de milagre, Evangelho mandou olhar o zap aqui, ele falou, andei a Ceilândia toda, não tem energia em lugar nenhum, só na igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem um anjo, lá na fonte de energia de Brasília, segurando, diabo aqui tu não toca, daqui vai para aquela casa, porque o Pai mandou abençoar aquele povo, nessa madrugada, puxa má, aleluia, leremos o texto santo que diz assim, e partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidon, e eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo, tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi, minha filha está severamente atormentada por um demônio, mas ele não lhe respondeu uma palavra, e vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe, dizendo, manda embora, porque está gritando atrás de nós, mas ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, então veio ela, e adorando-o, disse, Senhor, socorre-me, ele porém respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos, e lançá-lo aos cães, e ela disse, verdade Senhor, ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, então respondendo Jesus, disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isto assim como tu desejas, e sua filha ficou sã naquela mesma hora, Bíblia na cadeira, dê a mão para o seu irmão, rapidinho, mas ligado com a palavra do Senhor, olhe para ele, diga assim, se prepare meu irmão, fala assim, se prepare meu irmão, Deus tem uma palavra para o seu coração, maravilha, vamos lá, erguemos as nossas vozes, fechemos os nossos olhos, Deus, nós oramos nessa noite, já oramos para o Senhor desfazer obras contrárias, obras de bruxaria, impedimentos, cobrir-nos de retaliações, já oramos para o Senhor nos entregar vitória, Pai, o Senhor já usou os seus profetas nessa noite, ministrando chaves, promessas, curas, libertações, mas nós oramos, nesta madrugada, pedindo que o Senhor fale, me use, como um servo humilde, na tua presença, para abençoar este povo, Deus, eu te peço, que aqueles que aqui estão, ouvindo, com os ouvidos, e corações abertos, recebam mais do teu poder, ainda foi pouco, abre os céus, ou melhor, rasgue os céus, nessa madrugada, e encha-nos, até transportar, quem acredita nisso, se é batizado do Espírito Santo, começa a falar em línguas estranhas, daquele jeito, que Jesus gosta, oh Rabatakashi, se não é, vai dando glória a Deus, essa madrugada, vai ficar marcada, na sua história, porque os principados, já fugiram, porque o céu, está canalizado, sobre esta igreja, anjos, anjos estão subindo, anjos estão descendo, para dar vitória, adora a Deus, em línguas estranhas, você está aqui para isso, se não tem, pode dar aleluia, pode dar glória a Deus, Deus, mas adore o Senhor, Deus, fala conosco, enquanto te adoramos, eu quero ouvir carinhosamente, já que você ficou aqui até agora, uma salva de palmas bem forte, e enquanto você aplaude, vai misturando com glória a Deus, Deus, enquanto você aplaude, vai pulando aí, de alegria, porque o Senhor, te escolheu, para te abençoar, se assente, desta mesma unção, louvado seja o nome, do Senhor Jesus, eu estava pensando muito, a respeito, da vinda, de Jesus, o Filho de Deus, em carne, como homem, por causa de mim, de você, da humanidade, e, é óbvio, que no início, do seu ministério, Jesus, já dizia, arrependei-vos, é chegado, o reino, dos céus, o reino dos céus, estava sendo manifestado, na vida, na pessoa, de Jesus Cristo, e este reino, veio, dando as suas boas-vindas, pastor, o que é isso? coisas sobrenaturais, começaram, a acontecer, quando Jesus, caminhava nesta terra, cego, começava a ver, leproso, era limpo, até morto, ressuscitava, oh, os oprimidos, os entristecidos, pela opressão do diabo, recebiam alívio, pelas palavras, que saiam da boca de Jesus, ele dizia, eu estou mostrando, um pouquinho, do que será, lá em cima, na eternidade, com o pai, com os santos anjos, eram palavras, inefáveis, que homens, ao ouvi-las, esqueciam, de tudo, que estava, à sua frente, ou na terra, e queriam, saber mais, e mais, do céu, quando eu leio, sobre Jesus, eu lembro, da minha conversão, eu acredito, que há bispos, pastores, que aqui estão, e você, que ama Jesus, e ama a sua palavra, também pensa, vem na tua cabeça, lembranças, de quando você ouviu, aquela palavra, que não era a palavra de homem, não era o pastor, que estava falando, naquele dia, não era o profeta, o missionário, mas era o próprio Deus, falando da sua graça, você se entregou a Jesus, e o que aconteceu, para você, nada mais importava, nessa terra, era Jesus, para cá, era Jesus, para lá, era Jesus, aqui, era Jesus, ali, as pessoas, olhavam para você, e diziam, você está ficando, doido, lelé da cuca, piato, você não liga mais, para nada, quando um não é na igreja, é no monte, quando um não é no monte, é na igreja, oh meu Deus, o dia todo, você não cansa, aí eu imagino, a gente lembrando, ah, se tu soubesse, quem me deu de beber dessa água, tu também beberia, e nunca mais, largaria dela, eu estou sentindo ele, isso é Jesus, quando a gente, se envolve com Jesus, a gente fica parecido a ele, Jesus só se preocupava, com as coisas espirituais, com as coisas do alto, a gente se envolve com ele, e fica do mesmo jeito, aí o mundo não entende, o crente frio, não entende, ele fala, para que esse povo, essa bispa, pulou, gritou, para que esse homem saiu rodando, atravessando a igreja, deixa eu te falar, meu filho, eu sei o que eu estou dizendo aqui, eu nasci nesse ambiente, quando eu me converti, não tinha teólogo na igreja, não tinha nave, repartição, sala da criança, cozinha, não, era igrejinha pequenininha, a maioria sabe o português, mais ou menos, o mais estudado, tinha a sexta série, mas o que acontecia, naquele lugar, irmão, não tinha teólogo, não tinha filósofo, não tinha doutora, advogado, que pudesse fazer, porque o céu, era aberto, canalizado, os profetas, oriçados, abriam a boca, e Deus, cumpria, a profecia, na mesma hora, oh, eu cresci num lugar, onde pessoas, viam possessas de demônios, e os demônios, caíam por terra, elas levantavam, libertas, e viravam missionários, pregadores, tocadores, uma juventude, que entrava na igreja, como eu, estalava o olho, e quando o profeta, falando português, todo errado, começava a falar em línguas, a gente olhava e dizia, ah, Jesus, me dá desse negócio também, aí o profeta, saia rodopiando, igual você veio aqui, e falava assim, diz o Senhor, e a maravilha acontecia, você dizia, ah, Jesus, me dá disso aí também, aí eu não entendo hoje, agora, essa geração, quer dinheiro, quer ficar bonita, quer vestir bem, tudo bem, eu não julgo, mas esqueceram, das coisas, que Jesus trouxe para nós, tão maravilhosas, tão preciosas, que estão escritas, na palavra de Deus, eu convido esta geração, nessa noite, a voltar a ler Bíblia, a voltar a jejuar, ao invés de ficar pedindo o carro, casa, pede a glória, o peço, da chequenar, sobre a tua vida, oh, eu peço a vocês, que façam como Abraão, Deus disse, Abraão, vou te abençoar, vou, mas olha só Abraão, olha o que eu tenho contigo, não é ficar te abençoando, mas é dizer assim, ser tu, uma benção, eu não vou ficar pedindo bênção para Jesus, eu vou dobrar meu joelho e dizer, Jesus, faz de mim uma bênção, faz de mim um vaso, para abençoar, para onde eu chegar, eu estou sentindo uma graça aqui, muito forte, Deus está enchendo gente aqui ainda, oh, Deus levantou esta vigília, a bispa orou, os pastores oraram, para quê? para a gente voltar do mesmo jeito, não, para a gente sair daqui igualzinho Jesus, ai, se ver um enfermo em casa, vai lambuzar ele de olho, e vai dizer, enfermidade, sai, em nome, de Jesus, se ver um desfiado, vai dizer, meu filho, Jesus te ama, volta para os braços dele, é gente desse tipo, que Jesus está procurando, porque ele manda dizer, enquanto você me busca, eu cuido de ti, enquanto você me busca, eu cuido dos teus, nada acontece, sem a minha permissão, mas no fim, o meu nome, é glorificado, sobre a sua vida, eu sou Jesus, eu sou o mesmo, eu não mudo, este Jesus está aqui, este Jesus andou aqui na Bíblia, e o texto vai dizer, olhe comigo, preste atenção, estava ele andando, estava ele fazendo a obra, e ele vai para os termos de tiro, e se dão, atual Líbano, ali na costa, do mar Mediterrâneo, no norte, lá, Palestina, e ali, ele está andando, e diz a Bíblia, que vem uma mulher, Ciro, Fenícia, porque a Bíblia, faz questão, de chamar essa mulher, de Ciro, Fenícia, por pastor, a Bíblia, podia dizer o nome dela, mas por que dizer, de onde ela veio, porque, isso aqui é importante, na cultura da época, judeu, não tinha parte, ou conversa, com ninguém, que não fosse judeu, esta mulher, é de outro território, para eles, cheias de demônio, cheia de maldição, impura, nojenta, então, a Bíblia, já coloca, uma mulher, Ciro, Fenícia, para chamar atenção, porque, se nós, estivéssemos, na época, quando lemos, isso aqui, a gente, opa, uma Ciro, Fenícia, na história, a gente, redobraria, a nossa atenção, e o texto, vai dizer, que ela, sendo uma mulher, cananeia, começa, a pedir, para Jesus, ter, misericórdia, dela, você sabe, o que significa, misericórdia, pergunta para esse irmão, que já está dormindo mesmo, sacode ele assim, fala assim, irmão, tu sabe, o que é misericórdia? O que é misericórdia? Se essa mulher, está pedindo algo, eu tenho que saber, o que ela está pedindo, ela tem a consciência, presta atenção, diferente de muitos, que é pecadora, que é pó, que é cinza, não tinha esse negócio de, eu sou fulana, eu sou influente, já conheço, quem é Jesus, já conheço, Bíblia, não, ela pede misericórdia, porque ela se coloca, como uma merecedora, do inferno, e o que é misericórdia? Não dá, o que merecemos, eu não posso, entrar nessa casa, e dizer, eu mereço vitória, eu não estou, não estou contrariando, que você deseja vitória, mas, diante de Deus, eu não posso ter essa presunção, eu mereço, que o profeta, coloque a mão na minha cabeça, e mude a minha história, não, diante de Deus, somos todos, pecadores, miseráveis, tu pode jejuar um mês, pode se separar no quarto, um mês, trancado, não falou palavrão, não conversou com ninguém, não se contaminou, na hora que você, abre a boca, para falar com Deus, já está impuro, Deus olha para nós, por causa, do sacrifício, do seu filho, não é porque a gente é o tal, não é porque a gente conhece, fomos batizados, ou congregamos, não, todos estão no mesmo barco, diante de Deus, merecedores do inferno, destituídos, da glória, por causa do pecado, mas, por causa de Jesus, você pode entrar nessa casa, e não ser fulminado, você pode ter cometido, o pior pecado lá fora, ter pedido perdão, e o filho dizer para o pai, perdoa ele, lembra o que eu fiz por ele, dá uma segunda chance, quando Jesus é o centro, da nossa vida, do culto, de tudo, tudo dá certo, essa mulher estava cheia de maldições, mas ela foi, atrás da pessoa certa, ela foi no lugar certo, ficou sabendo, eu não sei como, que Jesus estava lá, então é para lá, que ela foi, eu estou aqui, você está aqui, você viu o cartaz, o pastor fez um vídeo, fez uma coisa bonita, aí quando você viu, aquele videozinho, dizendo, vigília, pá pá pá, e não sei o que, pastor, fulano, bispo fulano, pastora fulana, aí veio a musiquinha, filho meu, chegou a hora, você sentiu um arrepio, assim na coluna, o mistério mexeu, dentro da barriga, aí você entendeu, não é homem que está ali, vai ter uma festa, e nessa festa, eu sei quem é, que vai estar lá, eu estou sentindo graça, aqui nessa madrugada, e você veio para cá, e você está no lugar certo, porque todos nós precisamos, ela está dizendo, tenha misericórdia, da minha vida, eu estou com um problema, muito sério, quem aqui não tem problema, começando do altar, todos nós temos problemas, e esta mulher vai a Jesus, e ela está em busca, de uma grande benção, de um milagre, isso aqui é só para crente, que ainda crê em anjo, poder, língua estranha, a geração de incrédulo, fica para lá, vai para lá, não tem parte com a gente não, tem parte com a gente, os doidos, os autistas, de Jeová, o que é autista? Ele fica num mundo, que só ele mesmo sabe, que mundo é esse, é o mundo espiritual, ele vê o que ninguém vê, ai, ele ouve o que ninguém ouve, igual um dia desse, pastor, eu estava lá em casa, aí, eu comecei a ouvir vozes, estava orando, por uma causa, e as vozes responderam, aí eu falei assim, se eu falar, para uma pessoa, que Deus falou comigo, ela vai dizer que eu sou louco, Deus falou com você? É, Deus falou comigo, assim ó, pai, eu senti aqui no coração, esse ambiente, é propício, para milagre, gente muito, certinha, que fica, analisando a roupa, se é de crente, se não é, se a maquiagem, passou do nível evangélico, se é que existe isso, esse tipo de gente, a benção dele, está um palmo do nariz, e ele não vê, porque está olhando, para o lugar errado, mas os crente, que ainda conseguem ver, glória de Deus, Deus manda dizer, o milagre da sua vida, eu estou me arrepiando, Deus falou comigo, no início do meu ministério, filho, eu não vou deixar, nenhuma palavra tua, cai por terra, quando eu te usar, vai cumprir, e eu estou sentindo, essa voz de novo, dentro de mim, e ele está dizendo aqui, tem vidas, que vieram aqui, esta noite, e o milagre, que ela espera, está mais perto, do que ela imagina, eu estou atraindo, para perto dela, o milagre, a resposta da oração, aquilo que ela pagou, o preço, eu estou trazendo, eu estou trazendo, eu estou trazendo, conta os dias, tem gente aqui, que vai entrar 2020, com um grande testemunho, da parte do Senhor, e quando a tua vitória, chegar, você vai dizer, foi naquela vigília, de doido, de maluco, que eu recebi, você vai agradecer, por ter ouvido, o que Deus falou aqui, e ter guardado, no seu coração, Deus está segurando, você aqui, para ver, se você merece, a sua vitória, eu já preguei, em lugar, quando eu fico, sendo o último, assim, eu já fico traumatizado, porque na hora, que você vem, com a palavra, metade, sai, eu estou vendo, que Deus segurou aqui, porque tem tudo a ver, com esta palavra, eu vou entrar no texto aqui, olha só para mim, esta mulher, chega até o encontro, de Jesus, diga glória a Deus, e ela pede misericórdia, e diz, ó filho de Davi, Minha filha, está severamente, doente, qual é o problema? Ela está possuída, por um demônio, queridos, o texto, vai nos dizer, que um único demônio, um único espírito, maligno, conseguiu, deixar essa mulher, atormentada, essa família, fora, da paz, o espírito, ela está dizendo, um demônio, está a ponto, de matar a minha, filha, é sério, ou não é? demônio, mata, ou ainda não mata? mata, eu imagino, esta mulher, desesperada, chegando, elogiou, tu és filho de Davi, tu és Senhor, tem misericórdia, olha, fez certinho, se tinha uma mulher, que merecia uma vitória, esta mulher, pergunte, por quê? Porque ela, acertou no padrão, ela reconheceu, a glória de Deus, ela, diminuiu-se, na presença, dele, como João Batista, disse, oh, convém, que eu diminua, e ele cresça, olha só, ela começou melhor, que muita gente, que veio aqui, nem dobrou o joelho, para orar, ela começou melhor, que muita gente, que nem agradeceu a Deus, disse que Deus é Senhor, nessa noite, fez tudo certinho, adorou, se humilhou, ai, que que você espera, eu ouvi muito isso, Jesus, não despede, ninguém, de mãos, vazias, quando, ela conta o problema, todos nós, quando estamos, desesperados, irmão, eu sei, que que é isso, coisa boa, é você ter um amigo, um pastor, nessas horas, por que você pode fazer, besteira da sua vida, quantas vezes, oprimida, atribulada, eu saí de casa, não tenho vergonha, dizer isso aqui, de madrugada, andando sem destino, tamanha, fúria, opressão, contra a minha vida, por causa da chamada, eu falava, não tenho ninguém, para conversar comigo, nesse momento, me dar uma palavra, que me traga paz, e o alívio, era sair andando, bem-aventurado, aquele, que nesse momento, liga para um amigo, um amigo, fala calma aí, vai dar tudo certo, bem-aventurado, aquele, que está oprimido, em vez de ficar lá em casa, na opressão, vai no culto, ouvir a palavra, e Deus usa o pregador, e diz, não temas, Deus, vai te dar vitória, isso é tremendo, eu sinto a esperança, expectativa, dessa mulher, pastor, passou por uma tribulação, agora há pouco, o que você espera, nesse momento, contar para alguém, contar para Deus, Deus ouvir, dar o livramento, te atender, para que você, tenha paz, que essa mulher, expõe o problema, ela adora a Deus, diz, minha filha, está possuída, por um demônio, eu já não sei, o que fazer, aí entra a palavra, que eu quero pregar, nesta noite, pelo menos, três obstáculos, para se ter um milagre, Deus falou comigo, isso foi aqui na vigília, para você não dizer, que Deus não está aqui, aqui sentado, ele falou, três obstáculos, que essa geração, tem que aprender, se quer receber milagre, porque com Jesus, ele é bonzinho, mas ele também, é justiça, ele veio como cordeiro, apanhou na cara, cruz de espinho, crucificado, foi zombado, caladinho, mas ele agora, é leão, agora ele vai voltar aqui, não é para apanhar, de cabra, sem vergonha, não, é para julgar, no fio da espada, Jesus, ainda é Senhor, três obstáculos, nós vemos, neste texto, ela esperando, eu já adorei, já me humilhei, com teu problema, ele é filho de Deus, ele cura cego, ele levanta morto, ele faz tudo, expulsa demônio, agora é minha vez, sabe o que vai acontecer? Para os apressadinhos, que pensam que, que Deus te prometeu algo, hoje, você vai viver amanhã, faz assim comigo, diga assim, com Deus não é assim, diga, com Deus não é assim, a palavra de Deus, vai nos dizer, pela paciência, possuís as vossas almas, e Deus vai dizer assim, Abraão, se fortificou na fé, dando glória a Deus, por que da glória a Deus? Porque a promessa demora, ela demora, Deus, ele vai tratando, ele vai tirando o que não agrada, ele vai mexendo no ego, para ver se a gente merece, o que a gente pede, fui batizado no Espírito Santo, falo lá, bacanta, maravilha, amanhã é obreiro, não é assim não, as igrejas, que estão fazendo isso, estão com sérios problemas, está cheia, mas está inchada, todo mundo doente, só tem volume, como dizia o pastor, Napoleão Falcão, menino magro, do puxo grande, é empanzinado, não está saudável, crescimento, é natural, o processo de Deus, é natural, Deus trabalha com etapas, desde os doze anos, Jesus estudando, orando, estudando, orando, podia fazer o que quisesse, Deus, quietinho, o Espírito está em você, você pode ser pastor, pode ser salvador, o que você quiser, mas fica aprendendo, porque minha voz, está com João Batista, com a submissão, filho de Deus, espera João terminar, quando João terminar, a voz passa para você, a mulher está pensando, já me humilhei, já contei o problema, cadê a vitória? a primeira coisa, que deixa crente doido, quem é dos crentes, que já ficou, 21 dias de oração, sete dias de oração, jejum atrás de jejum, para ouvir Deus falar, essa turma aqui, sabe o que é isso? se tu não sabe, entra no caminho logo, porque mais rápido vai ser, se ficar protelando, mais demora, não, tu ora, tu jejua, tu sai, tu se aparta do mal, tu vive a verdadeira religião, ajuda a pobre, e fala com Deus, e Deus, não te responde, primeiro obstáculo, mata qualquer homem, e mulher de Deus, pergunta o que? o silêncio de Deus, ai, ai, o primeiro obstáculo, que essa mulher, começou a passar, em busca do seu milagre, se humilhou, adorou, fez a petição, e Jesus, ignorou, ó, Jesus aqui ouvindo, Senhor, filho de Davi, ah, 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 estou passando por isso, Deus olhou e ó, silêncio de Deus, você ora, 10, 15, 20 anos, pelo filho, para Deus salvar, e ó, o silêncio de Deus, você passa quase a vida toda, pedindo a conversão do marido, da esposa, não houve nada, você pergunta, Deus, o Senhor tem uma chamada comigo ou não, eu já não aguento mais tanta humilhação, Deus, calado, isso ai machuca, quebra a gente, se a gente não tem ânimo, a gente faz como muitos, eu vi isso na minha, história cristã, quantos, voltaram para trás, voltaram para o mundo, porque não obtiveram a resposta, que pediram para Deus, porque o texto vai dizer, mas, ele não lhe respondeu, uma, uma, palavra, para os dodói, para os mimis de hoje, que fica dizendo, pastor, não falou comigo, o culto passado, ele nem olhou na minha cara, oh, meu querido, larga o pirulito, larga a balinha, e seja, um conquistador de milagres, aprenda a lidar com o silêncio, eu faço, eu pulo, eu oferto, e ninguém fala nada, Deus não me devolve nada, quem disse que Deus tem a obrigação, de devolver alguma coisa, para a gente, não, Jesus não disse, uma palavra, é a gente, que é novo, convertido, entra nos cultos, do pentecostal, aí tem revelação, tem tudo, Deus fala comigo, Deus usa o profeta, eu orei o dia todo, para ele, a segreda, o Senhor vai usar alguém, aí Deus não usa, aí o caboclo, emburra, e começa a murmurar, mas só que essa mulher, quando Jesus se cala, e ela sente a dor, da rejeição, segundo os psicólogos, a rejeição, é a maior dor que existe, crianças, são problemáticas, porque os pais, já rejeitaram desde o ventre, crises de identidades sexuais, porque é homem, mas o pai e a mãe, queriam menina, ou é menina, e o pai e a mãe, queriam menino, desde o ventre, chateado, não gostei dessa gravidez, tem pela misericórdia, a criança, aí não sabe o porquê, de problemas futuros, rejeição, quer ter vitória com Deus, deixa de ser, soberbo, vai ter que aprender, ser rejeitado, vai ter que aprender, a ser humilhado, ser ignorado, às vezes, até, servir de capar, Senhor, eu não conheço, um homem de Deus, que não tem história, de rejeição, de humilhação, para estar onde está com Deus, vivendo o seu milagre, eu mesmo, vivia semanas na rua, chegava a hora que eu queria, no dia que eu me converto, eu sou expulso de casa, sem saber para onde ir, ou casa ou Jesus, eu falei, Jesus, e sai, Deus, o Senhor vai garantir, eu falei, eu honrei o Senhor, não neguei teu nome, quando eu, menos espero, o Deus que tudo vê, prepara tudo, prepara tudo, é aquele que falou, vai bater, igual cachorrinho, vai ficar aqui, debaixo do meu pé, sendo humilhado, aí Deus disse, não, o tempo da humilhação, já passou, da rejeição, ele passou, todo o teste, agora é milagre, agora do nada, eu vou fazer tudo, na vida dele, do nada, agora é tudo, aí quem esperava, te humilhar, de repente, vê você morando bem, casado, vestido bem, comendo bem, independente, e não sabe, de onde veio, aí você vai explicar, é porque eu conheço, um Deus, que faz milagres, ele prova, ele ensina o processo, e se você for fiel, a vitória é garantida, primeiro obstáculo, o silêncio, ela foi ignorada, olha o que o texto vai dizer, foram os discípulos, que viram isso, está aqui, você acabou de ler comigo, quando Jesus ignora, e vira as costas, e continua andando, para fazer a tua obra, pregar a palavra, o que que acontece, os discípulos, vêm interromper Jesus, dizendo, oh Jesus, despede essa mulher, ela está que nem uma louca, gritando, eita, lá na xerga, na vasub, gritando, atrás de nós, isso aqui é para pentecostal, você que gosta de gritar, para Jesus na igreja, é desse jeito, grita mesmo, para ele ouvir, não é para homem, se está doendo, está querendo mistério, grita mesmo, para incomodar, porque quando o teu grito, é direcionado, aquele que pode te ajudar, os homens se incomodam, eu preguei em uma igreja, lá não tinha glória a Deus não, você imagina, acostumado a pregar aqui, vocês dão glória, entram no poder e tal, não tinha glória a Deus não, aí chegou um abençoado, eu lembro como se fosse hoje, sentou assim nas últimas cadeiras, era um jovem, tinha jeito assim, tinha acabado de vir do monte, e eu estou pregando lá, 10, 15 minutos, não saia nada, eu falei, rapaz, pregação está ruim, nossa, o rolo não está fluindo, eu falei, Jesus me ajuda, porque eu não vou conseguir pregar, desse jeito, o povo não está gostando, e eu lá questionando com Jesus, e brigando, e pregando, quando eu tentava arrancar um glória, que eu dava um gritinho assim, o mesário abaixava o som, para piorar, sabe, eu, ah infeliz, tu é dos contra, tu é do solveteriano, eu sei, te conheço, deixa tu na mão de Jeová, e para ele não abaixar o som, pregava, quietinho, aí eu estou pregando, e o povo não estava glória, de jeito nenhum, aí de repente, lá do fundo, lá do fundo, um grito daqueles irmão, só pentecostal louco, para dar esses gritos, eu não sei, só Jeová, que dá uma garganta dessa, para um homem desse, eu só vi o berro, que estrondou assim, deu eco na igreja, glória, irmão, tinha umas 30 pessoas na igreja, mais ou menos, 40, todo mundo, até o pastor, na mesma hora, eu falei, já não estou sozinho, Deus já mandou um para ajudar, e fui pregando, fui pregando, aí o pastor, viu que o outro estava, glória, e o povo, começou a mexer com o povo, aí o pastor ficou em pé, ficou bem do lado da parede, assim ó, fez cara de mal para mim, e eu falei, eita, que negócio está incomodando, que negócio é esse, o fogo, é para o povo gostar, está incomodando, então tem uma coisa errada aí, aí me liguei, tem coisa errada, agora que eu vou cutucar mesmo, aí comecei a dar lugar, comecei a pregar, passar as revelações, na unção, Deus terra, Deus pulir, enquanto mais o pastor da igreja, fazia cara de mal, assim ó, mas eu, tchá, não volto aqui mais, mas também vou, mandar fogo, na serra dos filisteus, irmão, acabou o culto, deu uma doida em mim, e os membros, tudo olhando do mesmo jeito, quando o outro dava glória, olhava todo mundo, e o pastor de braço cruzado, acabou o culto, Deus falou assim, tu pregou de João Batista, chama o povo na frente, falou assim, olha a doidura, olha o ambiente que eu estava, que Deus mandou fazer, quem quer ser batizado, com o Espírito Santo, vem aqui a frente, até eu fiquei com medo, que eu falei, eu empolguei, empolguei, não vai vir ninguém, paguei uma véssia, vou levar um sabão, irmão, quando eu menos esperei, todo mundo, chorando, todos, sem exceção, vieram a frente, está gravado isso aí, aí eu falei, eita Jesus, se eu confirmar, está no negócio, comecei a botar a mão, recebo o Espírito Santo, sabe, gente que nunca, não vou falar a denominação, mas daquelas que não caem no poder, quando cai, é meio desengonçado, né, os negócios, você fica com medo, aí eu falei, é tu mesmo, né, Espírito Santo, Jesus, para de duvidar, rapaz, fala o que eu estou te mandando, não julga não, está pensando que só tua igreja tem vaso, eu falo até através de jumenta, bebo, tá bom Jesus, e comecei, aí viu, mas daqui a pouco comecei a ouvir, línguas estranhas, eu comecei a ouvir, aí eu botei o microfone, batizado, aí eu falei, ó Deus batizando aqui, aí meu, eu fiquei corajoso, aí comecei a ministrar, e caia no chão, e o povo batizando, e chorando, e dando glória, aquilo que você tem aqui, não dá valor, o povo estava doido, querendo, aí eu olhei, irmão, na unção, na unção, nem vi, eu fiquei tão empolgado, que eu subi a escada, e fui lá no pastor, e desce, ele abaixou a cabeça, uma vez, aí eu tirei a mão, e quis não, quer não, quer não, voltei, mas olha só irmão, por causa de um grito, que incomodou, aquelas pessoas, veio um avivamento, olha só o que acontece, estou dentro da palavra, ela está gritando, imagina que Jesus, Jesus, não vai embora não, e Jesus andando, devia ter feira, casa, o povo botando, a cabeça na janela, para ver, que gritaria é essa, olha só o cenário, e os discípulos, com vergonha, Jesus não ia estar gritando, aqui o povo está olhando, escândalo no barraco, ou a gente, o senhor rapi, mestre, nós discípulos aqui, tudo alinhado, no linho fino, e essa mulher gritando, vai pensar, que a gente está matando, essa doida, manda ela embora, aí vem o segundo obstáculo, o desprezo, dos discípulos, sabe por que eu choro, por que eu vejo isso acontecendo, nos nossos dias, olha só a mulher samaritana, Jesus teve que dizer, vai comprar comida, porque judeu, não falava com o samaritano, aquela mulher estava doente, vivendo uma vida desgraçada, infeliz, e João fica, junto com Jesus, à beira do poço, porque ele escreveu a história, eu imagino João se segurando, os dois conversando, e ela tratando mal, porque ela pensou que Jesus, estava dando em cima dela, e João imagina segurando, para não fazer uma besteira, essa mulher, essa samaritana, quem é ela, mas era uma alma, que Jesus queria mudar, a vida dela, a gente, não entende, quando chega alguém, desesperado, no nosso meio, acha que está querendo se aparecer, esse louco, essa louca aí, para que gritar, para que rolar no chão, está rolando para você, ou é para Jesus, está gritando para você, ou é para Jesus, ela não estava nem aí, os discípulos desprezando, é doida, ó, perturbada, cirofenícia, cheia de capeta, Jesus manda essa mulher embora, desprezando, a mulher, e Jesus caladinho, imagina Jesus só pensando, será que ela vai dar conta, do que ela pediu, é porque a gente pede, não dá conta, tem gente que pede ministério, e não dá conta, tem gente que pede, uma mulher de Deus, não dá conta, de cuidar da mulher de Deus, tem gente que pede carro, e pô, não mantém o carro, então Jesus está andando, ó, ele ignorou o silêncio, passou na primeira etapa, agora está sendo desprezado, os discípulos estão acabando com ele, eu vou deixar, oi demoniada, sai para lá, o mestre já virou as costas, não vai te dar nada não, doida, cala a boca, e ela gritando, e ela está vencendo o desprezo, dos homens, quem quer saber algo de Deus, quem quer viver algo de Deus, não pode olhar para homens, eu vou te dar um conselho, sabe por que eu estou aqui hoje, sabe por que vocês estão aqui hoje, porque muitas vezes, a gente fez assim para um homem, ai de nós, se tivéssemos ouvido, ai de você, se tivesse ouvido um homem, você não estaria aqui, na presença de Deus, quanta gente falou para tu desistir, para você parar, que você não ia dar conta, é assim ou não é, te desprezou, te chamou de louco, e você o que? Começa dentro de casa, você tem que dar uma de doido, mesmo, porque você tem objetivo, eu vi um pastor pregando, que teve uma corrida de sapinhos, e no fim da corrida, tinha que subir um monte bem alto, e quem subisse o monte, ganhava o campeonato, e saia um monte de sapinho, e a multidão vende, e a multidão dizia, vocês não vão conseguir, vocês são anfíbios, são escorregadios, aí os sapinhos, começavam a subir, escorregavam, descia lá para baixo, aí tentava, tentava, descia, e o pessoal vendo, o desafio dizia, desiste, vocês vão escorregar, e descer, e aí a maioria, começava a desistir, aí teve um sapinho, que não desistiu, e ele continuou, e os concorrentes, foram parando, foram desistindo, isso aqui Deus está falando, aqui, foram ouvindo, que realmente, não tinham capacidade, para conquistar, o alto do monte, e aquele sapinho, chegou, ele conseguiu, a imprensa, veio, entrevistar, aí veio falar com ele, sapinho, como é que você conseguiu, de milhões, que desistiram, centenas, você foi o único, que chegou lá, qual é o teu certo, segredo, o sapinho, não respondia nada, e o repórter, fala alguma coisa, todo mundo, quer saber, o teu segredo, aí vem um outro, falando, o repórter, eu tenho que te avisar, uma coisa, ele é surdo, Deus está nos ensinando, quando ele fala, no nosso coração, que ele tem algo, muito grande, para nós, é tempo, de não ouvir, as vozes, como Jó, Jó não quis saber, de voz de esposa, de amigos, nem da voz dele, mas somente, da voz daquele, que o havia chamado, tem coisas, que Deus, quer fazer, por você, que muita gente, não vai entender, vai dizer, que você, está louco, de pedra, mas Jesus, está mandando dizer, deixa o desprezo, dos homens, para lá, continua, seguindo, e chamando, a atenção, de Jesus, de Jesus, o segundo obstáculo, ela passou, os discípulos, olhariam, não desiste, não, após o sono, veio nela, na vigília, mas ela está brigando, com o sono, mas está ouvindo a palavra, não desiste, não deixa ela, não adianta falar, aí vem o terceiro, e último, obstáculo, Jesus olha para ela, não é fácil, eu nunca vi ninguém, na Bíblia, receber milagre, de qualquer maneira, aí vem os caboclos, não jejua, nem a pau, foge de Bíblia, igual o diabo, foge da cruz, chega a hora, que quer no culto, falha no dízimo, falha na oferta, e diz, estou esperando, meu milagre, você veio nessa vigília, para ouvir, que não é, impossível, mas é difícil, é difícil, Deus te prova, até o limite, ele esgota, tuas forças físicas, emocionais, intelectuais, como fez com Moisés, Moisés, não interessa, se você é príncipe, poliglota, conhece as ciências, do Egito, foi general, de guerra, forte, não interessa, tudo isso, tem que morrer, aí vai passando, os anos, aquele corpo, sarado, de Moisés, começa a ficar, magrinho, eixa, maná, aquela cabeça, inteligente, poliglota, científica, de Moisés, começa a esquecer, as coisas, a ponto dele, começar a gaguejar, quem era, príncipe, diplomata, falava com autoridades, agora está gaguejando, e quando ele pensava, que era o tal, agora ferida, você não é egípcio, você foi adotado, você é filho de escravo, acabou com o emocional, de Moisés, aí quando Moisés, está sem nada, no limite, aí Deus fala, agora, 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 Moisés, agora, você vai ver milagre, na sua vida, característica, daquilo que é de Deus, coisa que dura, você vê essa cambada, de crente, dois meses é crente, no outro mês é desviado, no outro mês é crente de novo, no outro mês é atribulado, isso não é característica de Deus, característica de Deus, é quando o negócio dura, porque o reino de Deus, de Deus dura, para sempre, quer saber, se você está no caminho certo, no milagre, tu passou por tanta coisa, mas olha você aí, olha você aí de pé, já era para ter morrido, já era para ter morrido, fizeram o teu velório antecipado, compraram o caixão, disseram, de hoje, não passa, prepararam as redes sociais, amanhã, vamos dizer, fechou o IPMA, acabou o ministério, da pastora Ivanito, pastor Simval, acabou, eu não sabia, eu não falei, mas aí amanhece o dia, você está lá de pé, igual Gerson Rufino, dizendo, olha eu aqui, oh, Xanora, muita gente está torcendo, para você desistir, mas Deus está me usando, nesta madrugada, e dizendo, o teu milagre, está mais perto, do que você imagina, eu vou deixar você, dar um glória, bem gostoso, porque Deus, está te dando, nesta noite, uma injeção de ânimo, enquanto os homens, disseram, para, o anjo de Deus, te visita, e fala, vai mulher, vai mulher, continua atrás dele, não desiste não, ele está fazendo, de difícil, mas ele vai te dar, vitória, ele vai, Jesus, está se fazendo, de difícil, na tua vida, mas ele, já determinou, te dar, vitória, você, já, roubeu o silêncio, já, venceu o desprezo, dos homens, as vozes, mentirosas, porque Deus, quando chama alguém, não vai ficar, bajulando, não, ele vai, provar você, agora, está na terceira etapa, olha só, agora, quando Jesus, está andando, ignorou, os discípulos, disseram, sai doida, vai embora, está gritando, de repente, discípulos, espera, espera, vem cá mulher, aí ela disse, até que enfim, o mestre, chamou ela, vem, quando ela pensou assim, agora, ele vai me ouvir, sabe o que ele disse para ela, terceiro obstáculo, a negação de Deus, cara, isso aqui é muito forte, tem gente que é, bam, bam, ora e tudo, mas não sabe lidar com a negação de Deus, vou te ensinar uma coisa, Deus disse para Moisés, esse povo peca demais, não quer esse povo comigo, esse é teu povo, aí Moisés, não, meu povo não, é seu, não, é teu, eu não quero esse povo, Deus disse, eu não quero mais, você está entendendo Moisés, eu não quero, não, 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 não vou entrar na terra, aí Moisés, baixou a cabeça e foi embora, falou, gente, todo mundo vai morrer, você, como é que é? como é que é Deus? eu sofro igual um condenado, guerreando com o faraó, falando para esse povo incrédulo, que o Senhor vai tirar eles, levar para uma terra, a gente é perseguido, o Senhor abre o mar, a gente passa, engole eles, para que nesse deserto, o Senhor disser, que vai matar todo mundo, que história é essa? Deus olhou assim, não, não estou entendendo esse homem não, Moisés disse, Senhor, não uma ova, agora o Senhor vai tratar, de colocar esse povo na terra, porque se o Senhor não for, eu não vou, Deus, sabia que eu não tinha errado, Deus está falando aqui, quem disse que Deus pode dizer um não para a gente, para nos testar? Ezequias, está morrendo, profeta Isaías, chega, arruma tua casa, tu vai morrer, assim diz o Senhor, Ezequias começa a orar, Senhor, eu cuidei da tua casa, fiz tanta coisa boa, glorifiquei o teu nome na terra, eu vou morrer, que história é essa? Não aceito isso não, aí o profeta está descendo, as escadas do templo, e Deus fala, profeta volta lá, o que que foi? Eu não disse que não ia viver? Sim, mas ele falou, não aceita, não quer morrer, quer viver mais, então, ele vai ter que viver mais, volta lá! E o homem era tão ousado, que quando o profeta falou, vai viver mais 15 anos aí, tá? Aí ele, é, então me dá um sinal, Jesus olha para a mulher, terceiro obstáculo, a negação do próprio Deus, quando Deus fala para você, não, não vou salvar, não vou dar vitória, não vou libertar, Jesus olhou para ela, e disse assim, ó, é Bíblia, está aqui, ele disse, não é bom, tirar a comida dos filhos, e dar para o cachorro, olha só, o que aquela mulher ouviu de Jesus, e tem gente, não, quando Jesus fala, é só amor, eu sei se o pastor é de Deus, se ele só, falar de amor para mim, se ele dizer que eu sou lindão, que, que Jesus está comigo, que a vitória é minha, que eu sou príncipe, que eu sou princesa, é Jesus, é, pois Jesus chamou uma mulher de cachorro, você acha que eu vou deixar, dar a vitória para o meu povo, para dar para cachorro? na lata, e Jesus não tinha falsidade, fofoquinha não, mas esse pastor aí só quer ser, e pipipipi não, falava na cara, cachorra, não vai comer da minha unção não, vai falar isso hoje, se o crente aguenta, se não te matar, desvia de vez, Jesus testando, qual vai ser a reação dela? Vai dar na minha cara? Vai sair chorando? Esperar a filha morrer? A palavra grega que Jesus usou para cachorro aqui, não é o cachorro de rua, vira lata, é o cachorro de madame, de casa, é o pet, o povo idolatra, ama mais que gente, tem uns da cara amassado, ou cachorro feio, me perdoa se você tem um desse irmão, mas que cachorro feio, para mim cachorro tem que ter focinho irmão, cachorro já é pequeno, a cara socada para dentro, assim com os dentinhos para fora, e o bicho caro, quanto mais feio, mais caro é irmão, e aquele das branquelas do filme, que também tem umas madame que usa, meu Jesus, não sabe se é um mocego, misturado com rato, e o povo, já era mais do que tudo, nessa época era do mesmo jeito, eu não sei se ele tinha a cara amassada, igual a esses de agora, que eu não sei nem o nome, mas Jesus chamou ela disso, olha o terceiro obstáculo, próprio Jesus, além de negar algo para você, te ofender, os crentes, Jesus não ofende, Jesus não exorta, eite, ou é maçalho, e eu estou terminando aqui, mas olha só o que Deus está falando para você, nesta madrugada, que ele diz para ela, eu não vou, tirar comida, de filho, da mesa, para dar para cachorro, esquece de uma vez por todas, eu vou pregar as ovelhas perdidas, de Israel, ela vai dizer, essa aqui era crente, o resto é conversa fiada, o resto é conversa fiada, essa era crente, depois de tudo isso, ela ainda diz, Senhor, mas até, os cachorrinhos, comem, das migalhas, que caem, da mesa, dos filhos, se nós queremos, ver milagre, na nossa vida, nós temos, que estarmos dispostos, de irmos até o limite, até o limite, quanto maior a promessa, quanto maior o milagre, quanto maior o ministério, mais Deus vai provar, aí você tem que ser, como eu ouvi, dos pastores, na minha época, crente, crente, tem que ser, igual laranja, e o que que é isso, crente laranja, no mundo laranja, era errado, podia ser laranja, e agora que eu sou crente, não vou ser laranja, não dá, ele, não, laranja, quanto mais espreme, espreme, quanto mais, espreme, mais, dá caos, quanto mais, o negócio aperta, mais ele adora, e eu vejo isso, gente, quanto mais aperta, mais ele dá glória, quanto mais prova passa, mais se ele roda, roda mais, assim, ele pirraça com o diabo, é esse que é o bom, que é o diabo, toca no filho, toca no casamento, toca na finança, agora vai parar de dar lugar, pô, ele vai para a igreja, que dá mais lugar, toma diabo, toma diabo, tem crente assim, pirraça com o diabo, é assim que você tem que ser, não é com teu irmão, nem com pastor não, é com o diabo, quando aquela mulher falou aquilo, Jesus disse assim, mulher, quão grande é a tua fé, aquele que disse, que você precisa de ter uma fé, como um grão de mostarda, para o milagre acontecer, está dizendo, tem que ser igual ao grãozinho de mostarda, minúsculo, um pouquinho de fé, já é o suficiente, mas você irmão, tem um pacote cheio, mulher, tu pode tudo, não há limite, não há homem, não há diabo, não há morte, não há principado, não há nada, que pare a tua marcha, na terra, Deus está querendo levantar a crente assim nos últimos dias, será que tem alguém aqui nessa noite, que pode levantar a mão e dizer, sou eu, sou eu, eu não desisto, eu não paro, eu não paro, eu não paro, cadê você, cadê você, cadê você que está esperando o milagre, cadê você, que está esperando uma promessa difícil, é impossível, é igual aquele filme, missão impossível, não tem jeito, mas você não desiste, você não para, porque você sabe, que Jesus vai te dar, que Jesus vai te dar, ô pastor, a banda gacha vem cá, vamos cantar, eu quero que você fique de pé nessa madrugada, prepara lá o filho meu, dá um microfone para ele aqui, em nome de Jesus, você não ficou aqui em vão, eu quero que você que acredita nessa palavra, venha aqui à frente agora, em nome de Jesus, ô meu Deus, três obstáculos, que a gente tem que romper, para receber o milagre, diga-se em silêncio de Deus, diga silêncio de Deus, diga desprezo dos homens, isso, e diga negação de Deus, ô aleluia, o mesmo Deus que promete, diz não para te provar, mas se ele prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, eu quero que você venha aqui à frente, ô de preferência adorando a Deus, você que sabe, o quão preciosa é a promessa, que você espera, ah você que já passou por tanta coisa, mas está vivo aqui hoje, Jesus está dizendo, não desiste não, não para não, eu não sei se você está no primeiro obstáculo, no segundo, no terceiro, eu não sei, mas eu quero que você chegue, até o local do milagre, da vitória, e diga, que o Senhor é Deus, cadê os vitoriosos, cadê aqueles, que são filhos de Deus, ou os filhos comeram, mas a mulher também comeu, cadê os filhos de Deus aqui, eu quero que nessa noite, você que está esperando algo de Deus, eu sou profeta de Deus, para a tua vida aqui hoje, você está esperando algo, está demorando, a promessa é longe, tu já sofreu por causa dela, e até desanimou, mas hoje essa palavra te levantou, aí você falou, bispo, Deus usou o bispo, eu não vou desistir não, eu estava até pensando, mas agora eu vou, ficar de cabeça erguida, eu vou lutar, por aquilo que é meu, eu profetizo, que o demônio, vai ter que sair, mulher na Bíblia, é tipologia de igreja, Deus está dizendo, para a igreja, não pare, não deixe a sua filha morrer, o que é isso? é a próxima geração, pastores, não deixem nossos filhos morrerem, porque eles são a nossa próxima geração de crente, ensina a eles o valor da fé, pregue a fé, pregue que Jesus ainda faz, que Jesus pode, pregue, que eles não podem desistir, não podem dar gosto para o diabo, e nem para os inimigos, tem que ser soldado, valente, que luta, até o último, minuto, da batalha, confiando na vitória, você que está aqui à frente, oh, eu quero que você coloque a mão no teu coração, porque está chegando a hora, chegou a hora de Deus fazer, essa vigília foi para isso, Deus está dizendo, quando chegou a hora, de eu manifestar, o meu milagre, eita, casamento, está sendo feito aqui nessa igreja, nesses dias, é milagre, é milagre, é milagre, eita, vitória, chaves de carro, que foram entregues aqui, é milagre de Deus, que chegou, e o próximo milagre é teu, o próximo milagre é seu, segura isso, coloca a mão no coração, e segura, vamos lá, meu querido, deixa Deus te usar, Ele vai louvar, e eu vou orar por vocês, enquanto vocês adoram o Senhor, oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, brincante, aleluia, louvado seja Deus, mentaliza o teu milagre, e diga, eu vou até o fim, aleluia, glória a Deus, abraço sobre a aldeia, oh, lindo meu, eu nunca te esqueci, eu sempre, estendi minhas mãos, eu sempre estive com você, no dia da provação, Deus não te esqueceu, é processo, se você chorar, por alguém que te abandonou, sozinho, você não vai ficar, só tem o Deus, cuida de você, que vai te levantar, faz o teu milagre hoje, Jesus, chegou a hora, filho meu, vou te levantar, é, instrumento meu, ninguém vai te tocar, ninguém vai te ferir, ninguém te humilhou, vai te ver, sorrir, você até tentou, não quis continuar, o vento foi tão grande, vem pra te matar, aleluia, você até tentou, lutando por amor, que estou aqui, vou reviver, teus sonhos, tirar sua dor, chegou a hora, filho meu, vou te levantar, como instrumento meu, deixa Deus te levantar, ninguém vai te ferir, ninguém vai te ferir, receba a promessa, você até tentou, não quis continuar, aleluia, o vento foi tão grande, vem pra te matar, você até tentou, lutando por amor, e estou aqui, vou reviver, teus sonhos, tirar sua dor, louvado seja o nome do Senhor, cala pra cala sobre, pebe, pebe, aleluia, glória a Deus, filho meu, eu nunca te esqueci, eu sei, estendi minhas mãos, ele não te esquece, subir com você, o que há, na provação, ele pode se calar, mas não tira os olhos de você, e nem deixa de te ajudar, se você chorar, por alguém que te abandonou, se assim, você não vai ficar, lá pra julia, você tem o Deus, levante o gol, que cuida de você, que vai te levantar, lá pra julia, levanta, chegou a glória, eu recebo, recebe igreja, chegou a hora, pode glorificar, pode exaltar a Deus, acredita, você até tentou, não quis sentir o ar, o vento foi tão grande, veio pra te matar, você até tentou, lutando por amor, estou aqui, vou reviver meus sonhos, tirar sua dor, receba o milagre, receba o milagre, receba a vitória, chegou a hora, filho meu, vou te levantar, como instrumento meu, usa a tua fé, ninguém vai te ferir, 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 você até tentou, não quis continuar, receba o milagre, grande vem pra te matar, você até tentou, lutando por amor, filho estou aqui, vou reviver seus sonhos, tirar sua dor, você que tem fé, glorifica o nome do Senhor, receba a vitória, nessa noite, milagre, nessa madrugada, filho meu, Glória a Deus, aplaio o Senhor Jesus, naquela mesma hora, a sua filha ficou sarada, e o demônio foi embora, você vai sair daqui, essa noite, e a vitória que você estava esperando, você vai ter a notícia, em nome de Jesus, Aleluia,